Fala galera! Seja muito bem-vindo a mais um episódio daquele que responde a sua pergunta Qual notebook comprar? Meu nome é Michael Thomas E hoje estamos aqui para mais um episódio da série especial de marcas de notebooks do mercado brasileiro E a fabricante da vez, seguindo a ordem de popularidade e volume de vendas É a fabricante norte-americana Dell Uma das maiores e mais famosas del mundo Vamos adentrar este episódio e conhecer tudo o que você precisa saber sobre esta marca Vem comigo A Dell é a terceira maior fabricante de computadores do mundo Ela fica atrás apenas da Lenovo e da HP No ranking Fortune 500 Não precisa ser tanto assim, né? Fortune 500 Ela aparece em 28º lugar Dentre todas as maiores empresas dos Estados Unidos E já ficou em primeiro lugar entre as mais admiradas em 2005 A sede da Dell fica no estado americano Texas Especificamente na cidade de Round Rock Ou Rocha Redonda E além dessa sede em Round Rock A fabricante tem também diversos escritórios e fábricas espalhados por diversos países Inclusive aqui no Brasil Ao todo, são cerca de 160 mil funcionários, galera Ao redor de todo o mundo A empresa foi fundada em fevereiro de 1984 Pelo empresário Michael Dell Chará aí, né, Guto? Com esse nome só ícones, né? Michael Dell, Michael Jordan, Michael Jackson, Michael Douglas, Michael Thomas E o Michael fundou a Dell quando ele ainda estava na universidade, galera Com um investimento inicial de apenas mil dólares Só que o nome da empresa, nessa época, ainda não era chamado de Dell Ela era chamada de PCs Limited Com o tempo, a marca foi evoluindo, inclusive, a sua identidade visual Dá uma olhada aí na evolução da marca Dell Até chegar ao que a gente conhece hoje Aqui no Brasil, a empresa tem uma fábrica em Hortolândia Alguém de Hortolândia aí? Deixe nos comentários Hortolândia, pra quem não sabe, fica no interior de São Paulo E só nessa fábrica, a Dell emprega mil funcionários Mas o quartel general de escritórios aqui no Brasil fica em Eldorado Que é uma cidade do Rio Grande do Sul A marca tem até uma loja oficial aqui no Brasil Com preços competitivos e condições especiais para os seus clientes Uma curiosidade é que no site da Dell Os notebooks não possuem códigos pra diferenciar um modelo do outro Ao invés disso, você pode configurar os aparelhos Selecionando as opções de hardware disponíveis ali pra cada família Eu falei ali sobre preços competitivos e condições especiais Fiz lembrar de uma coisa aqui Dos nossos grupos no WhatsApp e no Telegram Porque através destes grupos você fica sabendo em primeira mão Sobre as melhores oportunidades de compra do seu notebook São promoções, ofertas e cupons muitas vezes exclusivos Facilmente pra você poder aproveitar rapidamente Como a gente já sabe, boas oportunidades duram pouco tempo É preciso ser rápido Pra participar dos grupos não precisa pagar nada É free E tudo que você tem que fazer é clicar nos links de convite Que vão estar no primeiro comentário do vídeo Na descrição ou então aqui no izinho Faça parte do clubinho E no nosso monitor de ofertas você também pode usar o filtro de marcas E selecionar a Dell pra ter uma visão geral de todos os notebooks da empresa que estão no mercado Mas pra facilitar a sua vida, neste vídeo aqui A gente vai explicar família por família Assim como a gente fez nos outros vídeos E por sinal, você pode assistir os outros vídeos dessa série Pelos links aqui na descrição A gente já fez da marca Acer E a gente já fez da marca Lenovo Então este é o terceiro episódio da série Está evoluindo Conhecer quem está te vendendo o notebook É uma parte importante do processo de compra Uma coisa que é importante ressaltar É que este vídeo aqui está sendo gravado no primeiro semestre de 2022 Então caso você esteja muito no futuro Pode ser que algumas coisas já tenham mudado Pra informações atualizadas, tem links aqui na descrição In the description Antes de eu começar a falar sobre os modelos É importante citar que agora todos os modelos da Dell Vêm com SSD de fábrica E isso é um ponto super positivo E não é propaganda aqui não, tá? Este vídeo não é propaganda Eu só estou com o meu notebook aqui na minha frente Porque coincidentemente ele é um notebook da Dell Já estou com ele há dois anos E agora ele já está começando a dar alguns problemas Eu já vou falar qual que é o modelo Já vi pessoas falar super bem da Dell Eu já vi pessoas falar super mal Este notebook me serviu muito bem durante um bom tempo Mas agora está dando uns probleminhas aí Bom, então vamos começar falando sobre a família Dell Inspiron 15 de série 3000 O número 15 no código identifica que são notebooks de 15.6 polegadas E o 3000 indica um acabamento básico Que neste caso é em plástico, na cor preta ou na cor prata A Dell inclusive está querendo mudar a sua forma de identificar os modelos da família Inspiron Mas durante muito tempo foram muito comuns os números 3000, 5000 e 7000 Que eram linhas, sublinhas que se diferenciavam em qualidade e potência de hardware Os Dell Inspiron 3000 de código i3501 tem processadores Intel de décima e décima primeira geração E todos são equipados com telas padrão Brasil Com resolução HD do tipo TN Mais simples As telas TN são aquelas que distorcem as cores dependendo do ângulo que você olha para a tela E elas não são recomendadas para uso profissional Como para editores de fotos, ilustradores, enfim, artistas que trabalham com imagem Já os modelos i15, 1100, sem o número 3000 no código Possuem CPUs de décima primeira geração e telas melhores Do tipo Full HD WVA Os processadores Intel vão desde Pentium Gold até Core i7 E essa linha Inspiron de entrada é gigantesca Existem ainda os notebooks de código A0500 ou A0700 Que também possuem telas de melhor qualidade Full HD WVA Sem as distorções de cores em outros ângulos que não seja de frente Mas eles são equipados com processadores AMD Ryzen 5 ou Ryzen 7 Para aquelas pessoas que preferem AMD, pode ser uma boa opção Para você ter uma ideia da quantidade de modelos Se a gente for considerar a família toda Dell Inspiron 15 de série 3000 Com processadores Intel e AMD A gente já tem 120 modelos catalogados Com diferenças sutis na configuração e acabamento Fique atento porque existem versões com Core i7 destes modelos Que são até mais caros do que os próprios modelos gamers da Dell Então nessa linha a gente considera que é mais jogo os notebooks intermediários mesmo Na faixa máxima de preço até ali uns 4 mil reais A gente já tem tanto o unboxing quanto o review de um dos modelos aqui no canal Para acessar estes vídeos, confira os links na descrição e também aqui no card do izin Agora vamos falar sobre a família Dell Inspiron também Só que de série 5000 Para quem busca notebooks com acabamento mais refinado A fabricante oferece os notebooks da família Dell Inspiron 5000 Com tampa em alumínio Os modelos que ainda tem o número 5000 no nome Já estão saindo de linha, olha só Mas existem versões novas sem o número de identificação 5000 Como a gente vai mostrar agora Os notebooks de código 13-1100 Têm tela de 13.3 polegadas na proporção 16x10 Um pouco mais alta Já os modelos 15 e 11-01 Têm tela de 15.6 polegadas na proporção clássica de 16x9 Ambos têm resolução Full HD e o painel é do tipo WVA Que não distorce as cores E mais uma coisa Todos têm teclado retroiluminado Por enquanto eles são equipados com processadores Intel Core de 11ª geração Mas como a Dell costuma ser uma das primeiras a apresentar as novidades da Intel aqui no Brasil Provavelmente em breve nós tenhamos processadores de 12ª geração de codinome Alder Lake Nos notebooks das famílias Dell Inspiron 5000 Será que vai ter mudanças também no visual dos notebooks? Bem, acho que a gente está para descobrir Bom, agora seguindo a lógica dos outros vídeos, das outras marcas Seria a hora de nós falarmos sobre os notebooks 2 em 1 Mas nesse caso aqui A gente não vai falar Os notebooks 2 em 1 Ou conversíveis São aqueles notebooks que te permitem Abrir a tela em até 360 graus Dessa forma você pode utilizar o seu notebook em outros formatos Como por exemplo um tablet Mas atualmente os únicos modelos da Dell com este recurso são os 5406 E infelizmente eles já estão fora de linha aqui no país Então enquanto não chega novidades no mercado A Dell fica devendo aí uma opção boa para quem busca um notebook dessa categoria Vamos falar agora de luxo com a família Dell XPS A linha Dell XPS concorre diretamente com os MacBook Assim como os equipamentos da Apple Os Dell XPS tem um preço mais salgado Na casa dos 10 mil reais Eles são inteiros construídos em alumínio na cor prata Com base do teclado em fibra de carbono na cor preta Os processadores são Intel de 11ª geração E as telas são de 13.4 polegadas do tipo WVA Com proporção 16 por 10 Então no caso a tela é um pouquinho mais alta do que o normal Um pouquinho diferente do formato tradicional 16 por 9 Outros pontos positivaços dessa tela É que ela tem 500 nits de brilho Com fidelidade de cores de 100% na escala sRGB E de 90% na escala DCI-P3 O contraste é de 1500 por 1 Ou seja, resumindo, é uma das melhores telas do mercado nacional Os modelos XPS sem dúvida são uma ótima opção Para quem busca requinte mesmo Para quem busca algo fino Não só em espessura Mas também em elegância Eles possuem uma ótima construção E um peso de apenas 1,2 kg A gente tem vídeo de um modelo mais antigo aqui no canal Já dá para você ter uma ideia de como que é a linha Para você acessar este vídeo Tem links aqui na descrição e também aqui no izinho Visualmente muda pouca coisa em relação à geração atual Agora vamos apresentar as famílias de notebooks Voltadas para games da marca Dell Começando pela linha Dell G15 Quando se trata de games A Dell sempre teve uma presença fortíssima no mercado brasileiro Os modelos atuais são os Dell G15 Construídos em plástico na cor grafite Eles possuem um visual bem bacana Que lembra um pouco os notebooks da linha Alienware Que também pertence à Dell Os processadores podem ser Intel de 10ª ou 11ª geração E AMD Ryzen de série 5000 Sempre de série H E esse H nos processadores, para quem não sabe Indica High Performance Que é Alta Performance Ou Alto Desempenho As GPUs dedicadas variam entre GeForce GTX 1650 Ou RTX 3050 e 3060 As telas vão ser sempre Full HD do tipo WVA E o destaque é que elas podem ter ainda 120 ou 165 Hz de taxa de atualização O que permite você rodar os games em taxas de quadros por segundo Acima de 60 Porque no notebook simples, não importa se você tem 200 quadros por segundo Se o teu monitor exibir 60 Hz, é 60 quadros por segundo O teclado é retroiluminado em laranja ou RGB E essa cor da retroiluminação no teclado vai depender da potência do modelo Os modelos mais potentes possuem teclados na cor RGB Você pode personalizar e tudo mais Já os modelos mais fracos da família Possuem teclados com retroiluminação laranja Achei interessante eles terem optado pela retroiluminação laranja Porque o azul meio que agride os olhos E eu falo isso porque os notebooks da linha G Da Dell, mais antigos Possuem retroiluminação azul Como este meu aqui E a gente já tem vídeos falando sobre a família Dell G15 aqui no canal também Para acessar estes vídeos, tanto de unboxing quanto de review Adivinha? Links na descrição Na categoria Gamer, eles estão entre os mais vantajosos da atualidade Na relação custo-benefício Batendo de frente com os seus principais concorrentes Os super populares Acer Nitro 5 Vamos subir um degrau nos gamers E falar sobre a família Dell Alienware A família é dividida aqui no Brasil Entre as subfamílias M15 e R6 e X17 e R2 Eles possuem um visual ainda mais invocado E com um chassi mais robusto que pode ser todo em alumínio Ou com liga de magnésio na tampa e na base do teclado Os Dell Alienware X17 e R2 estão inaugurando aqui no Brasil a 12ª geração de processadores Intel Alder Lake de série H As GPUs dedicadas vão desde RTX 3060 e 3070 nos modelos M15 e R6 Até as RTX 3070 Ti e 3080 Ti nos modelos X17 e R2 É claro que tudo isso tem um custo E estes modelos, por conta destes detalhes Partem dos R$10.000 e podem chegar até mais Até próximo, pelo menos, de R$35.000 As telas de 15.6 ou 17.3 polegadas são Full HD do tipo WVA Com 165 ou 360 Hz Isso respectivamente As telas de 15.6 tem 165 e as telas de 17.3 tem 360 É bastante coisa, hein, Guto? No restante das especificações de qualidade as telas são iguais Com 300 nits de brilho, fidelidade de cores de 100% do espectro sRGB e contraste de 1000 por 1 Sem dúvida, são belíssimas máquinas Que concorrem principalmente com alguns notebooks da marca brasileira, a Vell Mas pra comprar um desses, precisa ter uma bela grana aí Vale citar que a Dell utiliza o sistema Linux em cerca de 15% de seus notebooks E pra quem não sabe, os notebooks com Linux acabam saindo mais barato Então isso tem um impacto positivo no preço final do notebook Você pode utilizar o Linux ou você pode instalar o Windows depois, caso você já tenha o Windows Uma coisa que nós precisamos dizer aqui é que a Dell é uma das marcas mais careiras também do mercado nacional aqui Pelo menos em algumas categorias Com alguns notebooks comuns, mais caros do que notebooks gamers Então é preciso saber escolher e considerar que outras marcas podem oferecer opções melhores e mais baratas Mesmo não tendo o mesmo prestígio, digamos assim Resumindo, o fator custo-benefício não é um dos melhores por aqui Algumas famílias de notebooks da Dell ficaram fora deste vídeo Por serem famílias de notebooks direcionadas para o público corporativo Então mais para empresas mesmo E como o nosso foco aqui é o público mais doméstico mesmo Acaba fugindo um pouco do foco E essas linhas são Vostro, Latitude e Precision E essas linhas são mais acessíveis para quem tem CNPJ e não para o público no geral Agora conte-me você o que você achou de saber de todas essas informações sobre a fabricante Dell Sobre a marca Dell Todas as suas intimidades Isso fez com que você tivesse uma visão mais positiva sobre a Dell ou uma visão mais negativa? Deixe aí nos comentários o que você achou do vídeo O que você achou das informações E o que você acha, no final das contas, da marca Dell Este é o seu momento de você falar o que você sente Se você tem alguma coisa para criticar a marca Se você tem alguma coisa para elogiar Deixe aí nos comentários E se você tem alguma informação complementar Fique à vontade Porque a comunidade completa o vídeo A gigante norte-americana Sem dúvidas é uma das marcas mais populares e mais confiáveis aqui do Brasil Com várias famílias e centenas de modelos de notebooks Em várias categorias Com qualidade aprovada pelo público Tem muita gente que prefere Dell Tem gente que só compra notebook da Dell Acho isso um exagero Mas tem gente que prefere Logo, vai ter mais vídeos dessa série aqui Contando um pouco mais sobre outras marcas de notebooks E falando nisso Qual das marcas você quer que apareça aqui no próximo episódio dessa série? Deixe aí nos comentários também Pode colocar mais de um comentário Não precisa ficar restrito a um comentário De repente falou uma coisa ali Queria complementar mais uma outra coisa Posta outro comentário E para que você não perca os outros vídeos que postarmos por aqui É importante que você seja inscrito no canal Para fazer isso é só clicar no botãozinho Que geralmente fica aqui embaixo do vídeo Na cor vermelha E clicando nele Você já é automaticamente inscrito no canal E é também muito bem-vindo à comunidade Nesse canal aqui A gente fala sobre notebooks Uma coisa importante é ativar o sino Para que o YouTube não esqueça de te contar Quando a gente postar os vídeos novos por aqui Ah, e no nosso blog A gente tem uma página especial Que mostra todas as famílias de notebooks De todas as fabricantes mais relevantes Que atuam no mercado brasileiro São mais de 15 fabricantes Mais de 60 famílias E mais de mil modelos catalogados Eu espero que você tenha curtido este vídeo Se você curtiu, manifeste isso através do gostei Eu vou ficando por aqui Mas nós, do Qual Notebook Comprar Vemos você, ó mestre No próximo episódio Através dos comentários Lógico Aquele abração Boas compras E até lá Tchau 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 Tchau